A delira que fly! Vamos ver o que corre mais? Eu vou! Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que o canal Abel Joga Estamos de volta aqui então com a nossa série de Ark Stinction Vanilla Já estoura teu like pra ajudar demais e deixa o comentário Marotá-se aqui ao meu lado, Bedusa Geek Salve galera, sejam bem-vindos a nossa série de Stinction Lembrando que quem quiser jogar aqui basta se tornar membro do canal do Abel Nível Player VIP E você vai ter esse mapa aqui, tem mapa pra console Tem todos os outros mapas do Ark in Cross também Isso aí galera, vem jogar com a gente! Valeu mesmo pelo apoio e sensacional a vocês nessa série Então vamos que vamos no terceiro episódio Vamos tentar terminar o que a gente começou Que é passar a casa pra pedra, né? E ver se você para de me atacar, tá amor? Separa com essas coisas Deixa comigo Então a gente fez bastante... É, eu já tô dando medinho A gente fez bastante aqui já narcóticos, tá com 83 E eu vou, eu acho que eu vi um anquilo aqui, meu anjo Eu acho que seria interessante Tem dois, né? Tem dois, né? Vamos pegar um anquilinho, gente? Porque quanto a gente vai construir a gente pode pegar ele 25 25? E esse aqui? 130 Ah, esse é o cara então que a gente vai querer, ó Vamos levar 130 já? É o lugar de 130 aqui É, é, não vamos nem reclamar, né? Ah, pega aqui comigo ou pega na mesa Eu vou lá pegar na mesa Na mesa não Pega os narcóticos que ela vai fazendo Eu vou derrubando ele aqui, ó Então vamos derrubando esse cara A outra ali é... Tô ficado na face Ele tá vindo Ah, mate busted Consegui matar a outra depois? Vou pegar a carboníba e você vai rolar Ih, agora eu confundi qual é qual Ai, ai, ai Acho que esse aqui, né, gente? A 130 Deixa eu ver o que tem em flash Acho que é esse aqui É porque, ó O outro lá Esse aqui até... Esse aqui pegou um bronze diferente É aqui É aqui Olha lá, ó Olha lá, ó Tem dois aqui que tá brava demais Acabou de agrar o outro Vou agrar ali pra longe Tá meio duro esse bicho aqui É, esse aqui eu ganho 5 É, beleza, mano Vai lá Força Força Ah, já saiu de perto Ó, mate busted A diferença que faz, galera Vocês viram? Aqui é uma das criaturas fáceis de domar Ela não corre nada Pra atacar ela demora uma eternidade Eu não tô nem correndo Tô só andando aqui ao redor Tô domando ela, ó Infilamente Tendo voltinha na minha base Meu Deus, é uma batalha eterna É, lá tá Um dando Ó, ele tá dando mais dano Ah, tá fugindo já aqui, mano Ih, foi pra perto Mas é bem chaveco Foi pra perto Meti busted 23 Mais uma Matar aí, amor Eu me enganei Fugindo dela Eu tava fugindo lá do Anguil, ó A flechada na cara dele Que já era Caraca, foi Foi quase 40 flechas, gente Se eu tivesse esperado um pouco mais, tá É, teria usado menos flechas Mas realmente aqui eu quero É, dá um tempinho entre uma flecha e a outra Isso, é Espera alguns segundinhos Eu dei meio seguido aqui Porque eu não tô muito preocupado com a flecha agora É Nossa criatura de nível mais alto 1,130 Se ele sobreviver Que não domou ainda, né Então Ó, peguei a equitiva Boa, boa Caiu, caiu Boa Ah tá, peguei a flecha normal Achei que eu tinha pego a flecha da ativa dele Vou dizer que roubado E roubado Vamos pegar aqui então um pouco de Medioberrys Pra domar o bichão Pra domar o bichão Tá, Medioberry Medioberrys Queratina agora Queratina Queratina ajuda também É, ele vem um pouco nele, né Aham Matar as aranhas aí também Tem que cuidar As aranhas não vêm aqui, na verdade Vou usar um pouquinho de Putinha nele Que ele é um bichinho mais demorado pra domar Por ele ser nível alto também É Nível 130 Um anquilossauro macho, galera Vai ser muito bom Pra gente pegar metal aqui ao redor da base É, a diferença dele ser macho não muda nada, gente É, é, exatamente Só comentei Porque a fêmea produz o ovinho, né E o macho, ele só é macho É, ele só tem os ovinhos É Nossa E eu concordando, né É, diz ela É, diz ela, né, gente Vamos lá 250 de vida E daí agora O que que eu preciso Agora eu preciso um pouco de madeira Quero terminar ali aquela construção Passar pra pedra Faz uma geladeira daí Ah, e fazer uma geladeira também pra nós Boa ideia, meu amor Boa ideia E o Spyglass também Spyglass, vamos fazer com certeza Spyglass não, né, gente? É luneta É Ah, mas dei mod aí, Abel Isso aí não é Vanilla não Dei o mod Spyglass não É luneta que a gente tava falando É, eu falo errado Luneta É que na verdade o nome em inglês é Spyglass Não tá errado Mas é que a galera Quando escreveu Spyglass A gente vai pensar É com mod, né, Abel E lembrando, galera Isso aqui, tanto a galera da Epic Quanto a galera da Steam Pode acessar esse servidor aqui Justamente por ele ser Vanilla E não ter mods Muita gente pergunta Ah, mas o que é Vanilla, Abel? É que não tem mod nenhum Aí, beleza Ah, paredinhas Fazia aqui mais onze Não precisava tanta, não Precisa mais uma sete paredes Eu tinha onze e cinco Se precisar de alguma coisa, avisa Eu vou pegar Tá Vai lá, meu amor Vou aqui fechando as paredes Pra gente não ficar Tá tudo retinho, ainda bem Nossa, agora tem que cuidar Agora eu fiz uma bobagem aqui, gente Vamos ver Tem umas margaridinhas rosa no chão Mas elas não querem Ah, isso aqui que eu falei Margaridinha É, elas são só pra bonito Só pra bonito, meu mozão Deixa eu recolher essa parede de madeira E onde é que eu botei outra parede lá em cima Quer ver? Não Onde é que eu coloquei? Isso é onde é que eu coloquei? Coloquei algum lugar estranho, ó Parede dupla, hein Ué Nada não Coloquei Coloquei Ela veio aqui no meio da casa, né Quem viu, viu Quem não viu, não viu A gente já vai colocando aqui Aí falta mais três paredes, gente Você sabia que tem uma passagem secreta Atrás da nossa casa? Pra onde vai a passagem secreta? Você quer ver? Meu Deus, que medo É verdade? Era aí que eu já vou lá Já vou lá Mostrar a passagem secreta Você pode esconder um baú lá, meu amor Eu acho que seria muito legal Fazer uma construção lá Vamos dar uma olhada Por que não? Por que não, né, gente? Aqui é a porta dupla de madeira, não Era a porta dupla reforçada Acho que eu não aprendi ela Aqui, ó E vai pedra, né, gente? Onde é que isso aqui vai pedra? Ah, tá, entendi Vai no batente e no outro Faz sentido Faz sentido aqui, ó Agora sim a gente consegue terminar O que você tá fazendo aí, amor? Tô olhando Eita, esse que eu não queria Era Sai que eu não queria fazer Agora é seu Deixa eu já arrumar isso Meu, mais uma tartaruga vermelha Não é nossa? A casa da tartaruga é nossa, não é? Olha lá O que? Você deixou o nosso signo agressivo? A nossa tá aqui, ó Ah A nossa tá nos fundos aí, ó É Ah, tá, entendi Porque aqui já tem esse piso, gente Aí ele me... Aí, ó Aí fica difícil eu me encaixar Agora sim nós colocamos aqui Já vou ver a passagem Calma aí Tô indo, amorzão Tô de boa Recolhei aqui Recolhei o batente de madeira também Que é um batente velho Rete velho Vamos... Aí, agora já não vamos quebrar mais a nossa base, gente Já... É uma evolução muito bacana O teto ainda não coloquei Faz uma rampa, por favor Uma rampitia, meu amor Já faço uma rampitia Mais pedra Mais madeirinha Fazer uma rampa de madeira Que é escadaria, na verdade Escadaria de pedra É escadaria de pedra E agora precisa fazer as plataformas aqui Dá pra fazer... Faltou ainda um pouquinho Acho que de... Eu acho que faltou madeira, na verdade Vamos paventa de peso Obrigada Não sei se não tem aqui, meu anjo Tem, tem aqui Esquece Tem aqui, já dá pra fazer Mais duas plataformas Aí Já faz mais um chão Porque depois, com certeza A gente vai ter que expandir isso aqui A base ainda tá um quadradinho Da sobrevivência Aí, meu anjo Pra gente não sofrer, ó Escadinha Não precisa mais ficar pulando Agora eu coloco aqui no teto Quebra aquela ali Quebra aquela ali Aí, ó Show de bola Show de bola Belezura Agora vamos guardar essas coisas aqui dentro Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Colocou comida no caraçal No... Na... Colocou no anquilo No anquilo? Coloquei, coloquei Tá, tá domando já, a princípio Olha aí Mais doze Que vão produzindo pra caramba Tá, passagem secreta, meu amor Isso aí Onde você tem passagem secreta? Fica meus bons Vamos lá Passagem secreta... Ah, aqui atrás É, aí atrás Olha aqui Embaixo da árvore? É Olha aí, ó Tcharam Olha, vai pro além Olha pra cima Ah, que legal Vendo? Aqui a gente pode fazer pra incubar os bebês Pra guardar os dinos aqui dentro Coloca as fundações Deixa bem retinho Aham Dá pra deixar os bichos aqui É, não é um espaço muito grande, né? Mas dá pra fazer sim Tipo o nascimento de dinos, eu pensei aí É É, aqui passa A gente pode botar a porta aqui Faz um negócio legal mesmo Vamos lá Até, ó Agora pra guardar os nossos dinos Guarda aí Guarda aqui Só faz uma entradinha aqui, ó Gostei Vou fechar essa parte aqui Que é maior E daí a gente não vai ter problema com os bichos agora Dá pra guardar lá dentro Um lugar muito legal de construir também é aqui, ó Vem aqui onde eu tô Eu não sinto se tá A vizinha apareceu Direito Direita Direita Aí, ó Tá vendo que tem uns vasos meio que natural Ah, sim Aqui é bonito Tipo uma escadaria E a casa no meio Nossa senhora Aqui é bem bonito também Vamos subindo aqui, ó Ah, caixinha Não? Ah, achei que fosse Não É, aqui tem uma parte lisa Aqui tem uma caixinha de algum lugar É uma escadaria e tem esse lugar todo liso, ó É bem bonito Só não tem água aqui perto Tem a base lá em cima, ó Aqui é o obelisco verde já É, aqui é o obelisco verde Tem casinha de castor Se tem casinha de castor Tem cimento Tem cimento Se tem cimento tem a morte também Se a gente ratear Aí, ó Esse lugar é um... Os obeliscos, gente No mapa extintivo não funcionam Eles estão estragados Tatuzinho ali Tatuzinho vermelhão Com certeza depois... Aí, tem castor perto Precisa do bicho rápido agora Galera, deixa uma plaquinha pra não construir Porque nasce castor Ah, olha aí, ó Galera pensando, né, viu Vamos meter a casa primeiro Castor vermelho Tatu vermelho Olha pro lado, tatu É o evento que tá aqui, eu acho Nossa, adorei É, então a pé não dá pra roubar, não, gente A pé, a gente... Ah, eu acho que dá Eu acho que você vai apanhar, amor Eu acho que dá Vai lá, pega, então Vamos ver a minha luz a morrer, galera Tá, você... Você me dá o quê, se eu não morrer? Não te dou nada Não, quero alguma vantagem Que vantagem você quer? Um abraço, um beijo? Eu quero a fleca primeiro pra mim e depois você Tá bom, então Você vai chegar lá na base e fazer uma fleca pra mim Tá bom Vai, então Fechou Pega e corre Olha lá, só olhar aqui de longe, peraí Peraí Vai lá, olha Deixa eu analisar Ai, pega aí Pronto, foi Vamos só ver I believe I can fly Olha lá, vamos ver quem corre mais, gente Eu corro mais, eu sei que você, ó Vai vendo Olha aí 233 cimento natural Boa, eu peguei mais 82 aqui Já viu que já foi menos pra ele, né Pra vocês verem como a pessoa é azarada, assim Ó, nem vieram aqui atrás de mim, ó Ó, nem vieram atrás de mim, realmente Tá muito fácil Tá no easy? Tá no easy esse jogo? Só pode estar no easy Deixa eu pegar mais uma aqui pra te mostrar como é que faz Não, pode pegar, agora eu vi que é fácil mesmo Não, do lado deles Eu quero que você seja homem Eu vou te mostrar, né Vem aqui Tem que te bater de novo Aqui, ó Aqui na água, vovó Não tem medo deles, não Agora do nada, perdoe o medo Essa água tava... Aí, ó 56 Nem pouquinho Aí, agora vem, ó Realmente esse é o mais lento que a gente, galera Com 200 e pouco aqui, ó I believe I can fly Que easy, minha deusa Easy demais Ai Aí, vai morrer agora Vou nada Peguei mais uma com 200 e pouco Eu peguei uma com 56, ó Que azarada 138 Ó Só subir aqui Eles vão ficar lá embaixo bugados Que eles não sabem subir Tô com 470 Vou fazer uma escadinha ali pra eles Vamos ver daí Vocês viram, ó Eu desci lá Peguei Corri aqui pra cima Olha, ali tem mais duas casinhas aqui, ó Do outro lado do rio Tem aqui Aí, isso aí Pega as duas uma vez Quer ver? Ah, lembrando Não deixem a madeira dentro É, você tem que tirar tudo, tá, galera? Você tem que tirar tudo, ó Pra recuperar a estamina Não tem nenhum do lado, não Aí Furou a estamina, galera? Pode pegar Aí, ó Só tá vindo um, vai Cinco, quatro, três Estou vendo Aí Ué? Ué? Estou indo em ti? Não Eu nem estou neles Eu estou aqui em cima ainda Ué, lá Estou bem volta Aí na tua frente tem mais uma Minha frente aqui, ó Meu Deus Coitadinho do Castor Ó, tem mais duas aqui, meu anjo Nunca mais não precisar de cimento A gente não vai conseguir Não vai chegar tão fácil assim, não Megatério Laranja Tá bom pra você? Tá, ó Meu, tem muito Megatério Nesse mapa Estou começando a gostar mais ainda dele, ó E o Spyglass? Vamos lá fazer a luneta Vamos lá fazer a luneta Lá vai eu de novo falar errado A mesma coisa Ó, a Argentavis A gente sabe que tem aqui, ó Aham, pior que é E que tem um monte Obsidiana Não acredito Aí já pega pra fazer a tesoura Aqui, do teu lado Tamo precisando Oi, oi, ó No rio No rio? Rio Ih, peraí que agora Agora eles já estão atrás de mim Vou ser mostrado, gente Aqui tem uma pedrona Vem aqui em cima Ah, tô vendo você Essa área é muito boa Que a gente deu esse pau E área boa Tá tudo no primeiro vídeo Quem não viu Corre lá, hein, gente Ih, ai, ai O que é isso? Ih, ai, ai O que é isso? Aham, é um amigo Nossa, hein Caraca, o rapazão do mal O que que eu fiz? Você passou por dele Ele é agressivo Esse cara é agressivo? O Executor? Não Meu Deus Você acertou ele, né? Eu acertei Não, eu acertei agora Mas você já tava morrendo Meu Deus Eu juro que não Mas o Executor não Ele passou Você passou na frente dele Ele te atacou É o outro que não é, eu acho, né? Não É o outro O outro é também Não sei Não, o Grandão é Mas o Executor não era agressivo Eu vi você passando na frente dele Ele caiu Eu acho que Bateu Eu lembro que aqui tinha carne também Por sorte não tá tendo É aqui, ó Eu vou lá buscar meu loot É, vai ser o bom Vai ser usar armadura de metal nesse lugar É, já vai fazendo já Porque você tá me devendo Tá bom, tá bom O que que é esse rabo balançando aqui não? É um build da parede É lá meu loot, ó Ó os desumilde aqui, galera Já com Spawn bugado Ele tá dentro da pedra Tadinho Não Para de dizer que esse jogo buga Aqui tem um desumilde, ó Quem é o desumilde? É o Beta 1, galera Beta 1 tem a base aqui Ih, ó lá E agora, meu amor Como é que eu vou pegar o meu loot? Olha os dois ali Ai, ai, ai Eu tô aqui do lado Ixi, mataram o Mega Ah, sorno o Trike Trike, mata eles Trike Boa, Trike Ah, pega a obsidiana aqui daí Onde é, amor? Traz essa pedrona que eu tô em cima Ah, tá Peraí O cara que vai matar lá Vou pegar as coisas Matou lá Matou os dois Boa, Trike Boa, Trike Minha super armadura de pano Tem de ver, Trike O que que vem aqui, ó Ah, petróleo vem deles aqui, ó Ah, boa Petróleo vem deles Vai precisar Esse cara tá de metal Poro, peludo O Mega Atério Ó, cuida que o bichão tá lá, ó Ih, ai, ai Agora ele é esse Ah, tá Tem um Eu não quero ir lá pegar, não Obsidiana Obsidiana é aqui, ó É, mano Olha quem tá lá Peraí Eu vou dropar essa madeira Eu vou pegar o metal Tá vendo quem tá ali, ó Não, mas sobe aqui, ó Vem cá Ah, tá Caramba E obsidiana ali, ó Onde? Ah, aí Olha quem tá aí, ó Então, eu não entendi Por que que ele te atacou Eu acho que ele não ataca normalmente Não, eu tava em cima da pedra Eu vi ele te atacando Não, não, sim Eu vi ele me matando É que eu tô sem peso, meu anjo Você tem que vir aqui Eu também tô sem peso Vixi Tá, 50 obsidiana tá bom, galera Só pra fazer a tesoura mesmo A gente tem, pra gente Tem cimento já Ah, polímero Esse mapa polímero tem os pinguim E tem o coração corrompido lá Ah, pode usar os bichos corrompidos Pior Nossa, tem Então tem a roda É bastante Bom, vou voltar lá pro lado Nossa Anquilo, galera Isso nem foi nem metade ainda, né Do que É o que? Não, não, é É frutinha, né, gente Início de gameplay é assim Os bichos demoram Aí vem uns caras e dizem Ah, joga num X, Abel Vai ficar trimar sua série A gente dá um bicho a cada 5 EP, galera Galera, um X não dá, gente É só realmente pra quem tem muito tempo a dedicar E não fica mais difícil Fica mais demorado, na verdade Não é Dinamicamente fica chato Até pra vocês que estão assistindo, gente A gente teria que esperar muito tempo pra domar Teria que estar gravando outros EPs Enquanto eu amava os bichos E... Foi, na verdade, foi igual aos 100 dias, né Que foi bem, Vanilla É Tem os 100 dias do Valgueiro aí Vocês podem ver que é hardcore que a gente fez E, na verdade, é bem legal no início Só que depois a gente fica muito chato Porque tudo demora dias Demora horas E realmente não é uma coisa divertida De vocês assistirem, né Talvez pra jogador Eu acho mais divertido Passe mais tempo Mas realmente pra nós, que é dois de conteúdo, gente Mesmo pra quem não tem muito tempo a dedicar ao jogo É um hate realmente que não diverte a pessoa que joga Por isso muitos acabam ainda desistindo do Ark Ó, trouxe 232 couro peludo Aí E 400 e pouco... Trouxe um pouco de obsidiana, 14 Tá Eu trouxe... Aqui, ó 700... Olha o petróleo aqui Eu trouxe 700 cimento Obsidiana aqui eu vou deixar também Vamos fazer a tesoura Faz as tintas aí, meu amor Vamos fazer ali, já se separa Fazer aqui a tesourinha Vou guardar aqui os eleospós Ó, tem muito eletrônico Ah, geladeirinha Dá pra fazer, né A caixa Vamos fazer a caixa de conserva, gente Pedra Coisa básica Pedra aqui Palha Caixa de conserva Faltou o quê? Faltou madeira Agora não faltou mais Beleza E a lunetinha A lunetinha vai couro, fibra e um pouquinho de cristal, acho Deixa eu ver aqui Luneta, tá, tá, tá Luneta faltou couro, gente Couro que eu acho que tem aqui também E aqui vai ter aqui na mesa Aí, sempre tem couro aqui Fazer duas lunetas então aqui, meu anjo Tá Duas lunetas Faz mais umas duas dessa E o patinível novamente É isso que eu tô falando Aí, ó Trezentinho de peso É um peso excelente Já foi luneta Já pode guardar o restante aqui dentro Vamos fazer agora um pouquinho de Fósforo, gente Que a gente vai precisar Eu nem aprendi o fósforo, meu anjo Nem aprendi o fósforo Fósforo Nossa, aqui, ó Vem nisso Nossa, tô com sede ainda Esse mapa dá Eu lembro que eu já Eu já joguei A gente jogou nesse mapa e sempre é assim, galera Realmente dá muita sede Tá muita sede Vou deixar a taloneta ali, meu anjo, tá? A taloneta tá na mesa Olha aqui, peguei até sílica Sílica Ah, onde é que você pegou sílica, Bel? De dentro das Casinhas de castor Além do cogumelinhozinho ali Que a gente pegou Serve pra domar o canguru Tem canguru nesse mapa? Eu não lembro Eu acredito que devo ter, né? Não sei se tem algum Ah, acho que deve ter lá no deserto, talvez Ou no frio lá também É Sangurão é um bicho que às vezes tá num local Às vezes tem outro Deixa eu botar aqui bem do ladinho da porta Tá mais pra cá, ó Aí Que beleza, gente Já coloca as comidas aqui dentro A hora não vai ter mais Comidas estragando tão rapidamente Ah, e aqui tá Vou fazer aqui, ó O quê? O quê? O quê? Vou pegar o fóssil Ah, entendi Perto d'água Ah, a panela, não adianta Dentro d'água ela não acende Isso é bem legal, galera Se você colocar a panela A Mendoza tá fazendo E colocar aqui, ó Ela não acende Porque ela tá dentro d'água Tem que colocar ela mais pra cima Nada, não Aproveitou esse queimou Eu ouvi só o griteiro, né, gente? Só o griteiro, meu amor Aí, aí, o... E o ciano? O ciano? Peraí, o ciano é... É fósforo ou é carvão? Não sei O que você acha? Por favor, meu amor Como é que é? É fósforo! Então tem que fazer mais fósforo Já tá tudo aqui Ah, já botou? Tá Só tô te testando Pra fazer as tintas, ó A Medusa coloca aqui na panela Com água, gente A dela é vermelho É carvão Na verdade é tinto berry, carvão E água Que é que ela coloca com isso aqui Que tá vazio E o meu é... O ciano, no caso, é ama berry Azul berry E o fósforo Ela vai produzir das duas tintas Pra gente poder cortar o cabelo É, ela faz de 5 e 5 também É, ela faz de 5 e 5 Pra gente ficar no jeito bonitaço, né, galera? Bonitaço! Ah, geladeira pra funcionar Não pode esquecer Joga aqui Fósforo, gente Senão não vai funcionar Não vai adiantar nada Tá saindo poeirinha Funciona É, tá saindo a fumacinha de dentro Quer dizer que tá gelando Tá vendo? Aqui, ó Cortar o cabelo agora? Bora cortar o cabelo, meu amor Bora cortar o cabelinho Ih, goleço Ah! Pronto! Adiós, adiós Pior que eu tô sem flash Tô sem flash Bom, vou tentar Ele tá me acertando em cima Ele acerta Vai quebrar, vai quebrar, né? A gente vai dar pra matar Não mata, não mata Meu Deus Não mata a tartaruga Ah, não, tá quebrando aí, ó Quebrando faz uma hora Ele é nível 20 Ah, é nível batting Aí, 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 aí Foi? Foi Ó, vou formar ele com isso aqui E ver o que mais? Nossa, quebrou a panela Esse lazareno Ah, ia, aí Mas vê as tinta, pelo menos Deve tá ali dentro da bolsinha Vamos ver Olha aqui, gente Mas ele já dropou mais coisinha pra nós Principalmente o petróleo Eu acho que é só ali Que a gente consegue Eu não lembro Você não formou ele, Abel? Não formou todo? Ele tá no chão pra mim Eu acho que tá bugado isso aí Deixa eu ver Para que ar que nem buga Agora ele sumiu É, eu acho que... Meu, ele tá bugado pra mim Esses bichos Lembra? A mesma coisa aconteceu com ele É, aí, ó Não, não fez só tinta, ó Fez só a minhuta Tá aqui a minha já Já pegou? Aham Vou lá pegar a tesourita E cortar Como é que tá na sua... Ele matou o Sanquilo Não acredito Matou Eu não acredito Matou o Sanquilo O Sanquilo Eu nem queria mesmo, né, gente Aí, ó É O que no Scorch tem os Rex Aqui tem esses robôs chatos pra caramba, gente E do nada, né? Você viu? Surgiu só Surgiu do nada Foi lá, matou o Sanquilo E veio aqui na base incomodar Ô, bicho chato Nossa Menos vai dar pra cortar o cabelo Cortar o cabelo Botão direito aqui, ó, gente Já vou botar aqui o meu... Vai, cara Coloca aqui, ó Grandão Daí, ui Clica no verde É, aí tá Já é o máximo Será que você vai conseguir? Ah, é porque não tá Meu cabelo não cresceu, tá certo E a barbinha E a barbinha, gente Eu deixo a padrão aqui Precisa pinta de azul, né Dá uma de menininha aqui, ó Joga a tesoura Beleza Vou jogar pra quê? Pega a tesourita aqui, meu amor Tá na mão Acho que você consegue cortar meu cabelo também, né Não Acho que não Consegue sim Consegue? Vem aqui, corta meu cabelo Mas eu não sei o que é que eu tenho, amor Eu vou te falar Tem que cuidar de tinta também Ah, tô tinta aqui Aí Botão esquerdo Aí, ó Aí, você coloca o romântico O romântico Aí, vai nos pelos raciais O romântico Não é um barbão? Clica o vermelho E o tamanho Vermelho E é isso aí, só sei Aí, ó Tá aí a meduzinha Daí ele vai crescer Aceitar É isso aí Aí, cortei pra ser cabeleireiro Que legal, ó Vou deixar aqui dentro As tinta, tá, meu anjo? É... Ó, amor Tá saindo um presente Pra tia aqui na Smith Ah, espero que seja o que eu pedi Ah, isso aí Ah, a dura é blindada Mas vai torrar, né, gente? Vai assar aqui É, tem que cumprir com a promessa, né? Não tem essa história de Ata assar Aqui a gente pegou bastante cimento A gente tinha feito umas Fundação Mas eu já guardei aqui É, a gente já tem um aquilo Pra formar metal Mas vamos ter Tristeza Não queria mesmo Deixa eu pegar o restante das coisas aqui, ó Pode deixar isso aqui dentro E vamos ter que dar uma ampliada na base Mas, galera O episódio de hoje já tá Show de bola Infelizmente, não conseguimos pegar o Anquilo O robô do Lazarento matou ele Mas a gente tá com bastante metal Porque o Anquilo agora não é uma prioridade Bastante não, né? Tem que ficar mais um pouco Acho que eu já botei bastante aqui, ó É, a gente tá com 74 metais E agora a gente vai ter que dar uma melhoradinha na base Fazer alguma coisa Uma energia elétrica Pra gente poder evoluir E domar mais umas criaturas, galera Então é isso Estoura o like Corre com nada a medusa Pra assistir a nossa série Discursion Earth Vanilla também Sai fora, amor Eu vou te deitar de novo Eu vou te deitar de novo Aí, ó Ah, agora eu tô de fleque É, tá de fleque Mas não importa Torpor é o mesmo ainda Ah, é? Que feio Aí, ó Torpor é o mesmo Ela quer todo episódio Ela quer vir se vingar Tá lá, correndo, ó Tá correndo, ó Vai abrir o inventário Eu vou botar Se abrir o inventário Eu lato, aí, ó Vem, meu amor Vem Não adianta pular Vem Olha lá Vem, meu amor Vem Ele ficou olhando pra minha tela Ele é ladrão, sabe? Aí, ui Ah, não Vai me matar Ah, não Ah, eu Toma Carinha Vai desmaiar Ó, minha mãe Ó, minha mãe Ó, minha mãe Vai, vai Vem reto Tio Tio Uuuu Não adianta coer Tá barato, né, galera A flecha Tá barato a flecha da Tiva Mano, acabou minhas flechas Acabou? Minha também Deu ruim Deu ruim, meu amor E agora? Mano, ele tá com o arco Eu tenho pouca flecha Eu tô bugada Não sei mentir Ah, tem que recolocar aí Para de mentir Começou mentir Começou a mentir, galera Começou a mentir Vem, Matão Vem, vem, vem Agora desbugou Ah, desbugou? É, então vem Vem Deixei ela ganhar uma, né, gente Porque senão, sabe Depois da noite Eu dormo no sofá Galera, muito obrigado Pelo carinho imenso de vocês Até o próximo episódio Valeu Falou Falou